Em Petrópolis, alunos de escolas municipais do bairro São Sebastião marcam brigas pela internet, vejam só, filmam e ainda compartilham nas redes sociais. A situação preocupa os pais que pedem uma providência da direção da escola para evitar as confusões, mesmo quando elas acontecem na rua. Veja na reportagem. Crianças envolvidas em cenas de extrema violência. Neste vídeo, duas alunas vestidas de uniforme escolar trocam tapas e puxões de cabelo. A briga só para com a intervenção de um motociclista que passa pelo local. A confusão aconteceu no bairro São Sebastião, em Petrópolis, e envolveu alunos de duas escolas municipais da região. Os alunos estariam marcando as brigas pela internet. As confusões são filmadas com as câmeras do celular e depois compartilhadas nas redes sociais. De acordo com os estudantes, haveria pelo menos outros dois vídeos como este circulando pela internet. Os desentendimentos acontecem na rua, normalmente depois da saída da escola. Marcam com o pessoal da escola, se juntam, todo mundo ali em cima e começam a briga. O que você acha? Os alunos que participaram das brigas, eles vão ser punidos? Acho que não. Este menino disse ter sido provocado por outro colega e teria tentado evitar a briga avisando para a direção da escola. Já falou com o diretor? Já. E aí? A mãe está preocupada porque o filho não quer mais frequentar a escola. A gente como mãe passa mil coisas pela nossa cabeça, porque não é só proteger o meu filho, é proteger os filhos dos outros também. E ele não vai estudar mais não, eu vou ver, a gente vai procurar os nossos direitos, Secretaria de Educação, alguma coisa tipo assim, para ver se a gente acha uma outra vaga para ele estudar. Eu considero um comportamento desses um comportamento animal, né? E de animal irracional. A Secretaria de Educação informou por meio de nota que os responsáveis pelas alunas já foram convocados às escolas. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Ronda Escolar atua com quatro carros e quatro equipes, que além de fazer o patrulhamento, atuam dentro das escolas, orientando a equipe gestora e alunos. Em 2014 foram feitas 529 visitas às escolas. Mas parece que não tem sido suficiente, né? A Secretaria de Educação informou que a Ronda Escolar atua com quatro carros,